Fala meus putas, aqui o que eu estou falando pra vocês, é o SMZ, bem vindos ao vlog de Mundo Azul Quando a gente fala merda, porque é o que tem pra hoje, então o assunto de hoje é megas Não é nada mais nada menos do que o limite da internet Então, como todo mundo via esse rebuliço do caralho que teve Do viadão do Kassab querendo limitar a internet E porra, pra que véi? A justificativa do cara era Melhorar o serviço Fala pra mim, vai melhorar o que? Limitando a internet, fala pra mim amigo A gente já se foda pagando a internet, que é cara pra caralho Isso tá dependendo da região, né? Porque lá em sudeste e tal, já tem a fibra E já é o mais barato, o acesso já fica melhor Por exemplo, a cara do nordeste tomou no cu com a internet Mas foda-se, é que o nordeste que se foda, né? Sempre assim, então beleza Então, vai melhorar como? Se o serviço em si já é ruim Como é que você vai melhorar limitando esse serviço? Imagina só, a gente que trabalha já ganha um salário fodido Que não adianta pra porra nenhuma Por mais que você ganhe uma grana razoavelmente boa Nunca vai dar pra nada Porque tá tudo caro nesta merda É foda Então imagina só você limitando e a gente tendo sempre que comprar Um pacote a mais Um pacote extra, véi Porra, no final do mês, como é que vai ser? Eu vou ter que ter dois empregos Um pra internet e outro pra casa Porque tá foda Então, essa justificativa não cola, filho Uma coisa que você tem que entender na sua cabeça é Não se limita a punheta do cidadão Imagina só O serviço de streaming Tanto Spotify, Netflix e YouTube mesmo Foda-se É... Twitch TV e blá 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 e por aí vai Imagina só Como é que a gente vai poder ter o nosso entretenimento? A gente tá pagando um bagulho caro pra caralho A gente quer o quê? A gente quer usufruir o que a gente tem Imagina só a gente ser limitado No que a gente usufrui É a mesma coisa de chegar É... E limitar a energia Por exemplo Olha, até 5 horas da tarde Você tem energia Depois daí, amigo, se vira Bota pra... Se foda aí Bota a carne no sal pra não apodrecer E a vida é sua E aí você e o carro do pão Porra, é do caralho Então, o bom é que não vai mais acontecer Porque ele já tirou o corpo fora Porque ele não aguentou a pressão Porque, meu irmão, véi Se isso entrar em vigor Vai dar tanta merda, véi Meu irmão, os caras Os caras não vão fazer esse protesto De bicha Quer sair na rua Que fica Ah, internet Os caras vão hackear a bomba serena Os caras vão tocar o puteiro Então, pra evitar que toquem o puteiro Os caras viram que A galera do Anônimo se produciou E tudo mais Que ia tocar o puteiro Na verdade Os caras já ficaram meio assim Então, já viram que fizeram merda E ter anunciado novamente Essa merda Porque antigamente A culpa era da gente que jogava videogame Que consumia a internet do caralho Que eu achei nada a ver Essa desculpa aí Da primeira Mas Deixa pra lá Quem sou muito nós Quem sou eu Sou um cara que é azul E xingo pra caralho nos vídeos Não sou ninguém pra estar falando nada Então, amigo Não vem com essa, véi Tem uma galera que tá preocupada É de se preocupar Mas ao mesmo tempo, não Porque, porra Imagina só Tu acha que os caras vão querer Se prejudicar, véi Os caras já liberaram os dados pessoais Do Kassab, meu irmão Tá ligado? Só de putaria assim Pá Toma aí Essa merda Pra saber esse filho da puta Acabou Porra, não dá, véi Isso é uma coisa que não vai poder ser Não vai poder entrar Porque o próprio brasileiro É filho da puta O brasileiro é filho da puta Quando ele tem uma coisa Que tá atingindo ele diretamente Não falo a questão do impeachment Que rolou e pá A galera foi pra rua e tal Mas falo na internet Na internet tem um bagulho Que tá todo mundo usando O tempo inteiro, véi Então não tem como limitar Pô, se a gente botar um pacote de 2GB Não vai durar 15 dias, véi De 200GB Não vai durar 15 dias Porque a quantidade de dados Que a gente baixa Pra entrar em Facebook A porra toda É alto pra caralho É mega Então não tem como, véi A gente vai estar sempre comprando Pacote, pacote, pacote E vai ser uma bosta Então a galera vai fazer Algazar, vai fazer o caralho Ainda bem que não vai rolar Ainda bem Porque se rolar Eu vou ser um dos primeiros Que vai estar na baderna Eu vou estar na baderna Então já vou ficar em casa Como é que parece que eu vou upar o vídeo Com internet limitada Como é que eu vou bater minha punheta Não bate, amigo O cara fica puto Isso aí deixa qualquer um Psicológico abalado, meu irmão Não dá O cara fica nervoso Então meus putos Fui